Fala galerinha, vou ir te então. Moçada, então para a gente fechar esse assunto, vocês viram que o assunto é relativamente fácil, a técnica em si é fácil da gente entender, o uso disso, as implicações do uso, a gente nem sabe tudo que pode ser feito ainda, existe toda uma ideia daquilo que é desejado e daquilo que é possível, a gente não pode esquecer também das questões éticas que existem, que envolvem toda essa ideia da genética molecular, é uma coisa que vale a pena na hora que a gente tiver um momento, a gente parar para fazer alguns questionamentos, esses questionamentos éticos, religiosos, precisam ser feitos, porque de uma certa maneira, com certeza, a gente deve respeitar todas as opiniões envolvidas nisso daí. Agora, tecnicamente falando, cientificamente falando, é fantástico esse mundo, é um mundo novo, nós aliás, estamos cheios de mundos novos, todos sempre, quando você acha que você está acostumando com o negócio, a coisa muda e vem tudo de uma vez na outra vez e volta e volta. Então, é nós de novo. Então, galera, terminado o assunto em si, o importante é agora que a gente vai fazer os exercícios. Eu queria que vocês prestassem atenção nesses exercícios em algumas coisas, alguns deles eu vou relacionar para vocês prestarem atenção, mas de uma maneira geral, perceba algumas coisas. Primeiro, como é que eles são repetitivos? Eles ficam perguntando sempre sobre a mesma coisa. Raríssimas vezes você vai ver um exercício muito novo dentro disso daí. Apesar da técnica ser muito nova, para que você pudesse fazer exercícios um pouco mais completos, a gente tinha que entrar com os dois pés em genética molecular e aí essas aulas ficariam muito difíceis, muito acima daquilo que o ensino médio permite. Perdão. E aí, galera, vocês vão perceber isso. A primeira coisa é como é que os assuntos vão se repetindo, os questionamentos vão se repetindo. Por exemplo, só aquele questionamento a respeito de paternidade, de fragmentos de DNA para identificação de paternidade, só no Enem já caiu quatro vezes isso aqui nos últimos, sei lá, sete ou oito anos. Pergunta sobre cloragem terapêutica, pergunta sobre enzimas de restrição. Cara, é sempre basicamente a mesma coisa. Mas vamos fazer os exercícios de sala aí desse modo, para que a gente possa, quando ficar livre desse caderninho, e a gente possa começar o próximo caderno o mais breve possível. Falou? Vamos lá? Então vamos. Vamos puxar então a nossa apresentaçãozinha. Cadê ela? Aqui. Então tá bom. Então tá aí, galera. Final de exercício. Cadê? Cadê? Então, Biologia, exercícios das aulas 19 e 20, páginas 29 e 30. Falou? Então vamos lá. E... Primeiro exercício, tá aí. Esse exercício aqui é legal, claro, por causa da técnica da vacina. É uma coisa realmente bastante recente e bastante prática. Vocês vão ver que legal que é. A vacina de DNA é composta por um plasmídeo. O plasmídeo é aquele pedacinho de DNA da bactéria, né? Só que esse plasmídeo aqui, ele é fabricado de maneira sintética, ok? Que carrega um gene de interesse que codifica um antígeno. A administração da vacina pode ser com uma seringa via intramuscular ou pelo sistema gene-GAN, quer dizer, bala de gene, que consiste no disparo, esse disparo é sob pressão, né? Sobre a pele de microesferas, microesferas metálicas, como que é? Recobertas com plasmídeos modificados. Então, o que eles fazem? Vão lá, pegam o material genético que a gente quer copiar, por exemplo, de um vírus, né? Pega esse material genético, sintetiza ele, né? Coloca ele em um plasmídeo sintético. Zilhões de plasmídeos desses são produzidos e eles são impregnados em microesferas que são colocadas dentro de revólgues de pressão. Pode ser via intramuscular, como você está vendo aqui, ok? Ou pode ser nessas microesferas colocadas nesses revólgues de pressão. Aí, bom, qual que é a ideia? Tanto um quanto o outro é introduzir essas microesferas, são muito pequenininhas mesmo, sabe? Muito, absurdamente pequenas. A ideia é introduzir essas microesferas nas células que recebam, ou através da cilindra ou através do gene GAN. E essas esferas têm que entrar dentro do núcleo da célula para que esse gene possa ser transcrito, formar um RNA mensageiro e, a partir daí, esse RNA mensageiro, que tem a informação da proteína do antígeno codificado, que esse RNA mensageiro seja traduzido e formar essa proteína que será considerado o antígeno pelo organismo da pessoa que recebeu a vacina. E aí a pessoa vai criar anticorpos contra aquele antígeno. Então, eu vou repetir tudo de novo para ficar bem claro. Eu vou introduzir, não importa se através da cilindra ou através do gene GAN, eu vou introduzir plasmídeos no interior de núcleos das células do receptor. Nesse plasmídeo tem a informação genética de como se fabrica a proteína de um determinado vírus. Aí esse plasmídeo dentro do núcleo vai ser transcrito. Esse transcrito vai produzir um RNA mensageiro que, traduzido, levará à formação de uma proteína e essa proteína é o antígeno viral. É um pedaço de proteína de um vírus. O corpo do cara vai reconhecer aquele antígeno, aquela proteína estranha, como algo comum invasor e vai criar anticorpos contra esse antígeno. De maneira que, quando esse vírus efetivamente contaminar essa pessoa, essa pessoa já vai ter anticorpos produzidos contra as bactérias, uma ou mais bactérias, daquele vírus. E aí o sistema imune da pessoa vai atacar aquele vírus. É assim, então, que funciona essa ideia. Vamos ver o que ele está perguntando. Primeiro, são questões abertas. De quais organismos os plasmídeos são obtidos? É de bactérias, né, galera? Os plasmídeos, você sabe, que é uma característica típica de bactérias do reino, portanto, do reino moneto. Que moléculas biológicas são impregnadas no corte dos plasmídeos para a inserção do gene de interesse? Cara, nós falamos várias e várias vezes e repetimos. Essas moléculas são as tesouras, né? Que cortam o material genético para que possa não só tirar o pedaço, mas de um DNA, mas para também cortar naquele que vai receber. Ok? São as enzimas de restrição ou endonucleases de restrição, sei lá, como é que você quiser. Portanto, a resposta da letra A vai estar escrita aqui. Os plasmídeos são obtidos de bactérias, já falando isso. As enzimas ou endonucleases de restrição são proteínas que cortam a molécula do DNA. Cortam tanto só para atirar quanto para receber. Falou? São as tesouras do material genético. A letra B dessa mesma questão pergunta. Por que é necessário que o plasmídeo modificado entre no núcleo da célula para que a vacina funcione e promova a resposta imunológica? Galera, sem querer eu já tinha dado a resposta. Foi bom. Como eu já havia dito, a ideia de você introduzir o material genético do plasmídeo dentro do núcleo é justamente a possibilidade que lá dentro do núcleo ele seja transcrito, formar um RNA mensageiro, que por sua vez no citoplasma será traduzido por um ribossomo e sintetizando uma proteína que será uma cópia do antígeno do vírus, fazendo com que a pessoa crie anticorpos contra aquele antígeno estranho e combate o vírus quando esse vírus entrar dentro do organismo. Valeu? Então, o Tuzi escreveu assim. Os plasmídeos devem entrar no núcleo para que o DNA possa se expressar, isso é, transcrever e servir de molde para a síntese do RNA mensageiro, que será traduzido com o antígeno, o antígeno que seria a proteína formada a partir da tradução desse RNA mensageiro. Ok? Exercício 2. Exercício 2 está falando assim. Determinadas sequências do DNA presentes no material genético variam entre os indivíduos. A análise dessa variação possibilita, por exemplo, a identificação dos pais biológicos de uma criança. considera o esquema a seguir, aqui do lado, de sequenciamento de trechos do DNA, separados por gel, de gel de estrozes, de uma família formada por um casal e quatro filhos. Então, você tem aqui o casal e você tem os quatro filhos. Ok? Aí, vamos ver o que ele vai perguntar. Cadê? Com base nos sequenciamentos, o filho biológico, o filho biológico dessa mãe, com pai diferente do apresentado, é o de número o quê? Ele quer um desses moleques aí, que é filho só da mãe. Então, vamos ver o primeiro filho aqui. Filho um. Bom, a ideia que eu falei na aula, e vou repetir aqui, é que o filho sempre tenha sequências, nesse caso aqui, traços, que ou a mãe ou o pai tenha. Ok? Então, por exemplo, o moleque aqui, o filho um, tem o primeiro pedaço, o primeiro traço. Ah, mas a mãe também tem. Então, beleza. Aqui, o filho dois, o filho um, tem o segundo traço. Ah, o pai aqui também tem. Então, beleza. Então, eu já sei que esse moleque aqui é filho desse casal. Vamos ver agora o filho dois. Então, vamos. Você está vendo que esse tracinho que o filho dois tem, a mãe não tem, e o pai também não tem. O filho dois tem, o pai não tem, nem a mãe tem. Então, espera aí. Esse filho dois, com certeza, filho desse pai não é, porque ele tem um pedaço de DNA que a mãe não tem. Agora, se você vai ver aqui, por exemplo, que o filho dois, deixa eu ver uma setinha, que o filho dois tem um pedaço de material genético aqui, que a mãe também tem. Então, o filho dois é filho da mãe, mas não é filho do pai. Portanto, o filho dois vai ser a nossa resposta. Vamos dar uma olhadinha nos outros para a gente ir treinando. De novo, o filho três tem um pedaço de material genético que o pai também tem. E tem um da mãe que a mãe também tem. Então, o filho três está bonitinho. O filho um também está bonitinho, o filho três está bonitinho. Quando você vai olhar o filho quatro, você dá uma olhadinha aqui. O filho quatro tem um pedaço de material genético que nenhum irmãozinho dele tem, nem o pai tem, nem a mãe tem. Então, esse filho quatro não só não é filho do pai, como ele também não é filho da mãe. Provavelmente, ele é adotado ou qualquer coisa assim. Está bem? Trocaram na maternidade, sei lá, qualquer razão não importa. O que importa é que ele não pode ser considerado a nossa resposta. Por quê? Porque a pergunta foi bastante clara. Ele quer um filho biológico da mãe que não seja filho biológico do pai. Portanto, a resposta vai ser o filho dois. Está bem? Então, vamos lá. Repetindo a pergunta, com base nos sequenciamentos, o filho biológico dessa mãe com o pai diferente do apresentado é o número dois. Está ali, né, galera? Com base nos sequenciamentos, o DNA, o filho do número dois não apresenta nenhuma banda compatível com o pai, indicando que possui um pai diferente do apresentado. Apenas como observação, ah, eu coloquei isso aqui. O filho, número quatro, não é compatível nem com a mãe, nem com o pai. Mas não era isso que ele estava perguntando. Ele estava perguntando só o do dois. Eu coloquei ele. Às vezes, pode deixar dúvida em algum lugar. O exercício três. O exercício três conta a historinha da Dolly, da nossa amiguinha Dolly, que fala assim, há 20 anos, em julho de 1996, nascia a ovelha Dolly, o primeiro mamífero clonado por transferência nuclear de células somáticas. Você lembra que a Dolly, na aula eu falei, ela foi formada a partir do núcleo da célula da mama de uma fin dorset. O núcleo utilizado no processo de clonagem da ovelha Dolly foi originado de uma célula diploide de uma ovelha chamada Belinda, ou Belinda, sei lá como se fala, da raça fin dorset. Ela chamava Belinda, a mãe da Dolly. mãe não, é a doadora. Uma outra ovelha denominada Fluffy, da raça Scotch Blackface, foi doadora do óvulo que, após o processo de enucleação, quer dizer, tirou o núcleo desse óvulo, foi usado para receber este núcleo, o núcleo da Belinda, o núcleo diploide. Uma terceira ovelha, Flessy, não estou conhecendo a família inteira agora, galera, Flessy, da raça Scotch Blackface, foi quem gestou a ovelha Dolly. Então, ela foi a mãe de aluguel, o útero de aluguel. aí falou assim, o DNA mitocondrial, ó, mitocondrial, grife isso aí, mitocondrial, da ovelha Dolly, é proveniente da ovelha quem? Ou da Odaz, né? Ovelhas quem? Seguinte, vamos pensar aqui o que foi montado. O núcleo é da Belinda. Então, o material genético do núcleo, dos cromossomos, é da Belinda. A Lessy, ela não doou nada, ela só doou o útero por onde a gestação aconteceu. Não houve transmissão de informação genética nenhuma nesse processo. Portanto, sobrou pra gente falar, então, de quê? Da nossa Fluff. A Fluff doou o ovo. E é no ovo, aliás, é no citoplasma do ovo que fica a mitocondria. Portanto, a Dolly não era uma clone 100% igual à Belinda. Por quê? Apesar de 99% do seu material genético ser igual à Belinda, porque 99% do material genético do cara está no núcleo, aquele 1% do DNA mitocondrial não pertencia à Belinda, pertencia à mitocôndria do citoplasma do óvido da Fluff. Consequentemente, galera, a nossa resposta então vai ser a Fluff apenas. Portanto, a letra A, como está marcado lá. Então, justificando, as mitocôndrias pertencem ao citoplasma do zigoto formado na clonagem, portanto, o DNA mitocondrial da Dolly e é da Blackface Fluff. Então, certinho? Tem mais uma? Tem, tem mais uma. E você está vendo aqui, está falando de transferência de material genético, só pela figurinha, né? Então, vamos ver. o Centro de Tecnologia Canavieira, o CTC, desenvolveu uma cana de açúcar resistente à broca da cana, que é a fase larval da mariposa de Zorzlovsk, a principal praga aos canaviais. Essa nova variedade de cana foi obtida pela técnica ilustrada abaixo, aqui. Galera, acho que vocês devem conhecer, quem já viu cana, já partiu cana, você já viu aqueles buraquinhos que ficam na cana, quando você descasca ela, você vê, inclusive fica meio roxinho em volta dos buraquinhos, então aquilo ali são túneis, né? Cavados pela larva dessa mariposa pra se alimentar do açúcar da cana. E é disso que aquela larva consegue sobreviver, só que isso tira, né? A grande parte do açúcar da cana que seria importante pra formação do óculos ou do açúcar depois. Ok? Bom, essa é a técnica vamos ver o que ele está falando aqui que diz assim. Ah, isso aqui é a descrição da técnica. Em 1, o gene dessa mariposa da bactéria bacillus é clonado em laboratório. Então, a primeira coisa é clonar o gene dessa bacillus é esse gene. Clonar é esse gene aqui e foi isso que eles fizeram aqui. O gene foi clonado a partir dessa dessa fonte aqui. Ok? E aí? Micro partículas de ouro são recobertas com a cópia com a cópia do gênio da crise CRI-1-AB. CRI-1-AB, sei lá como fala. Pronto. Aí eu peguei aqueles plasmídeos que foram produzidos aqui na etapa 1 e enchi e enchi ele nessas bolinhas, nessas esferinhas de ouro aqui. Tá. Depois, com um canhão biobalístico, as micropartículas são bombardeadas sobre as células do milistema da cana. Vamos voltar lá. Eles pegaram essas partículas cheias do plasmídeo que contém a informação da larpa, colocou em uma pistola e essa pistola sob pressão, repito, vai bombardear as células meristemáticas da cana. Tá bom? Introduzindo dentro da cana a informação genética dessas larpas. Beleza? Depois, as células bombardeadas são cultivadas em laboratório até se tornarem embriões. Cadê? Quarto. Opa. Quarto. Aqui, ó. Eles pegaram essas células que foram modificadas e fazem dessas células embriões. Beleza? Depois, a cana passa a produzir uma proteína tóxica para a a broca da cana. Então, volta lá. Então, é o seguinte, essa bactéria produz uma substância tóxica em que essa substância tóxica foi colocada, foi, acharam dentro dessa bactéria qual é a substância, qual é o gene dessa substância tóxica, aí pegaram esse gene, modificaram esse gene, modificaram não, multiplicaram esse gene da substância tóxica, encheram as bolinhas de ouro, de metal, não precisa ser ouro não, mas pode ser de metal, por exemplo, alumínio, é que o ouro é mais fácil você conseguir esceras titinhas. Aí você vai pegar essas esceras cheias desse material genético, vão colocar na pistola, a pistola vai projetar essas esferas nas células do obitistema da cana, aí as células do obitistema da cana que foram modificadas, por quê? Porque recebeu esse gene dentro delas, vai começar a produzir uma proteína que é tóxica à larva, então quando essa cana se desenvolver a partir desse embrião geneticamente modificado, a própria cana vai produzir a enzima que é tóxica para a larva, e aí a larva não vai conseguir sobreviver nessa cana, então eu tenho aqui uma cana transgênica que foi produzida a partir da modificação genética, ainda na sua fase embrionária, meristemática, introduzindo dentro dela a receita de fabricar toxina contra a tal da larva da mariposa. Então, agora eu já sei, essa nova variedade de cana de açúcar é considerada o quê? Bom, se ela foi geneticamente modificada, ela tinha uma informação genética e ela foi mudada, ela, portanto, é um transgênico. Então, vamos ver lá. letra A, é um organismo transgênico, está certo, porque produz uma proteína que é tóxica para outra espécie. Vai, galera, para ser transgênico é isso? Só porque eu produzo uma proteína tóxica para outra espécie quer dizer que eu sou transgênico? Não, não necessariamente. Às vezes, eu produzo uma substância tóxica de maneira natural, sem que tenha sido necessário nenhuma modificação no meu material genético. B, é um organismo geneticamente modificado, pode ser, porque seu genoma transcreve uma proteína sintética. Não, a proteína que está sendo produzida é uma proteína de verdade. Foi feita a partir de um DNA sintético, mas a proteína é verdadeira. Um organismo clonado, não teve clone nenhum aqui, galera, ninguém foi clonado nada ali. O organismo nada de clonado. Então, a C, eu vou ler e continuar lendo. A D, um organismo clonado de novo, não teve clone nenhum. Então, a C e a D, você já pode descartar direto. Lembre-se que clones são cópias genéticas de indivíduos, não houve cópia genética de indivíduo nenhum ali. portanto, galera, a resposta tem que ser a letra E, vamos lá. Um organismo transgênico começou bem, porque o genoma contém fragmentos do DNA de outra espécie. Verdade, né, galera? Vamos voltar. Essas células meio sistemáticas foram geneticamente modificadas e capazes de produzir a toxina que vai matar a larva, não deixando a larva se instalar dentro da cana. Então, se essa cana está produzindo e é capaz agora de produzir essa toxina, é porque ela foi geneticamente modificada. A resposta, então, da letra do exercício 4, portanto, vai ser a letra E. Valeu, galera! Fechou, então, o nosso assunto. Nós podemos, agora, a partir da próxima aula, a gente dar sequência à nossa matéria. Valeu, então, galera! Muito obrigado a vocês! Se vocês tiverem dúvida essa semana, fiquem atentos, eu vou ter plantão, tá bom? Possam, tragam as suas dúvidas para mim, eu curto pra caralho isso, eu gosto de fazer plantão, vocês sabem disso. E a gente conversar do assunto que a gente gosta é sempre bom, né? Então, fiquem atentos só com o horário, que vai ser direitinho, bonitinho, vocês vão ser avisados e a gente vai discutir, nós falamos de um monte de aulas difíceis, nós falamos de proteína, falamos de enzima, falamos de DNA, de RNA, de transcrição, de duplicação, de síntese proteita, nós falamos de um monte de aulas muito pesada, muito pesada, essas aulas que nós pegamos, eu avisei para vocês, essas últimas aulas de composição de seres vivos são aulas muito pesadas, e depois, membrana, é bem mais fácil, transporte de membrana, é bem mais fácil, então, galera, no que diz respeito a essa parte da composição de seres vivos, eu acho que vocês devem estar com algumas dúvidas, acho que não, tenho certeza, então, venham para o plantão, vamos lá, para a gente tirar essas dúvidas aí, valeu galera, beijo, no céu da boca de vocês, juízo, e até o nosso plantão, um beijo galera, um pé para vocês.